Fala pessoal, vamos de ações agora, rapidinho, lojas Renner, semanal, lojas Renner em queda. O que aconteceu? Ela tinha um suporte desde 2018, que ela vem até antes, 2017, ela tem um suporte na região dos R$ 21,00. E esse suporte foi testado várias vezes, e a partir do início da queda de outubro de 2022, ele veio em queda livre e rompeu o suporte. Fez um pullback no suporte, e agora está acumulando na região do suporte, que é dos R$ 21,00. Perigoso, porque isso aqui pode ter sido só o pullback desse rompimento, e agora acumulando para talvez mais uma queda. O que seria interessante em lojas Renner? Ela está formando uma linha de tendência de alta de curto prazo. O interessante é ela permanecer acima dos R$ 21,00 e não romper essa linha para baixo. Porque se romper e romper o último fundo aqui, no gráfico diário, que é do prazo menor, aí fica complicado, porque aí vai caracterizando o estouro de uma acumulação aqui. Perdeu esse fundo aqui, então, ficou horrível, loja Renner. O ideal é que ela se mantenha acima dos R$ 21,00, que é o suporte que ela tem desde 2017. Tá ok? Se vier a fazer uma nova alta, se ela suportar nessa linha de tendência, acima dos R$ 21,00, e formar um novo pivô de alta aqui, seria interessante, porque estaria rompendo os últimos três topos que ficaram para trás. Tá bom? Então, seria uma confirmação boa de, talvez, uma formação de fundo aqui para um movimento maior de alta. Tá ok? Muito cuidado, semana de volatilidade. Ficar de olho, apertar stop. E quem gostou, se possível, dá um like e segue o canal aí. Até mais, gente!